Salve, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor. Hoje eu quero mostrar pra vocês algo bizarro que pode acontecer na sua casa nesse frio insano que tá fazendo. Inclusive, olha só, raridade é usar manga comprida no Rio de Janeiro, né, clã? Tá fazendo frio pra caramba, aqui nesse momento tá fazendo 18 graus. Mas eu tenho certeza que deve estar menor do que isso aqui. Mas, de qualquer maneira, se liga só. Isso aqui já aconteceu comigo no passado e foi um baita de um prejuízo. Eu assisti dois vídeos aqui com vocês. Tô lá, do nada, kkkkkk. Por um momento eu achei que fosse um demônio. Caralho! Bizarro, né, cara? Não sei o que aconteceu com vocês, mas... Meu Deus! Bizarríssimo, mano! Olha o que acontece com a casa da menina, mano. Meu Deus, eu não sei! Caralho! A casa tá fazendo destruição! Mano, eu não quero nem imaginar o preço pra arrumar isso. Mas, em alguns casos, pode ficar muito hardcore, como é nesse caso aqui do YouTube. Se liga. O bagulho voa, meu irmão. Voa, literalmente voa. Aí você deve estar se perguntando, mano, que magia negra é essa? O que que tá acontecendo? Qual é o problema que tá acontecendo nas casas? Então, acontece que quando a gente vai fazer alguma obra, a gente geralmente vai procurar pessoas que não são profissionais pra fazer essa obra. Na imensa maioria das vezes, os construtores são pessoas que você encontra na rua, que cobram um preço barato e coisas do tipo. Então, é esse o problema de São Paulo. São Paulo tem o problema de dar choque quando você tá no banheiro, porque o pessoal não coloca o fio terra. Porque, sei lá, se você tem preguiça, ou acha que não vale a pena, aí você vai tomar banho, você acaba tomando choque no banho por causa disso, né? E no caso de quando você vai assentar o chão, né, quando você vai colocar a lajota, por conta de temperatura, às vezes tá quente demais, às vezes tá frio demais, a lajota ela estende, né, ou diminui. Então, isso pode, caso não tenha espaço, né, tipo, o cara coloca muito perto umas lajotas das outras, fica muito justo. Quando tem uma mudança de temperatura brusca, sei lá, um dia frio, que nem hoje, né, que tá fio pra caramba no Brasil inteiro, aí acontece da lajota simplesmente explodir, né, porque ela dilata, tipo, ela primeiro encolhe, depois ela dilata, e nessa dilatação, se não tiver espaço pra ela pegar e dilatar, aí ela vai começar a explodir pela casa toda. E isso aconteceu na minha casa, a gente perdeu o piso do segundo andar inteiro, tipo, foi o primeiro meu quarto, né, que aconteceu, tipo, aconteceu assim, perto da porta, aí beleza, pior que eu via e falava, mano, esse piso aqui tá ficando solto, eu sentia, eu passava, parecia que tava uco, aí teve um dia que tava muito frio, que nem hoje, né, que eu acho que deve estar fazendo uns seis graus lá em São Paulo, e na época tinha feito três graus nessa madrugada, aí foi quando explodiu. E aí eu peguei, troquei meu quarto, fui pra um outro quarto, né, que tinha lá na casa, e esse quarto tava tranquilo o chão, mas aí explodiu o chão muito pior nesse quarto, porque quando começou a explodir, começou a voar caco de vidro, assim, caco de vidro, caco de cerâmica pra todo lado, no outro não, ele só levantou, que nem aconteceu no caso daquela menina que a gente viu no primeiro vídeo, mas no segundo, meu amigo, começou a voar na minha cama de noite, eu tava dormindo e pá, 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 voando pedaço de lajota pra todo lado, e um prejuízo enorme, né, no final das contas a gente acabou colando aquilo, né, com cola mesmo, passou, sei lá, ficou uma merda, ficou todo rachado o chão, não ficou bonito não, mas, né, fazer o que, né, a vida dá dessas, e eu imagino que muita gente teve esse problema agora por causa dessa onda de frio insana que tá acontecendo, né, então eu quero que você me diga, já aconteceu isso com você, você conhece alguém que já passou por isso, escreve aí nos comentários, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.